Então pessoal, vocês viram aí no vídeo anterior, a Verônica fez o nosso trajeto. Aí agora é a minha vez, já que mais detalhadamente... É a vez dele me dar trabalho agora, gente. Olha isso. Olha o trabalhão dela. Eu vou botar um negócio pra editar sozinho. Então vocês vão ver aqui atrás o terminal de Santiago, a rodoviária de Santiago. Aqui tem o Super Carne, que é um dos melhores mercados que tem aqui na região. E aí nós vamos para o outro supermercado, vamos andar praticamente a cidade inteira aqui. Ó, olha essa rua. E vocês vão conhecendo com a gente. Centímetro por centímetro. Antes que a chuva chegue, é claro, né? É, o que você falou da cidade toda? É, a cidade toda. Oh meu Deus! Dá pra cantinho, vai. Aí vocês vão vendo aqui... Os abacaxi aqui estão muito rindo. Daí vocês vão olhando aí, pouco a pouco, virando, devagarinho. E nesse vídeo eu não tiro áudio, né? Porque como a gente vai andando, eu vou comentando algumas coisas. Vocês viram também aí que aqui que... Além de ser a maioria carros novos... Bota aí, 2016, 2017, 2015 no máximo, o povo curte muito o carro grande. Tipo Hilux. Aqui tem o... O Pajero, né? Que se chama Monteiro. Tô vendo? Tô vendo? Casinha bonitinha aqui do lado direito. Que se chama Casinha Hermosa. Ó, que bonitinho. Que se chama Casita Hermosa. É casinha, não tá lendo casita, tá, tia? Casita Hermosa. Eu conversando com a rapaziada do... Do Cable Onda, né? Eu fiz ali uma gravação sobre o Cable Onda. E a rapaziada... Eu perguntei a eles se eles conheciam essa câmera aqui. Aí perguntei, você sabe o que que é isso? E os caras são técnicos, né? Aí eles olharam, olharam... Ah, isso aí é... Nem lembro o que eles falaram. Cortaram um monte de coisa. Depois, no final, o cara... Isso aí é uma câmera? Uma câmera, né? Isso é uma câmera? Aí eu sinto 360 graus. Aí era panorâmica, não. Panorâmica, não. 360 graus. Aí eu fui e mostrei pra eles como é que era lá. Botei no vídeo e ficaram amarrados, né? O povo aqui desconhece. Eles olham e andam com esse negocinho aqui na mão. Nem sabem o que que é, sabe? Isso aí é câmera. Só sabe que tem um maluco aqui e uma doida falando sozinho, né? Você sabe que você falou a mesma coisa no vídeo de Santiago, né? Olha, Mercadão, atrás, na frente aí, ó. Que delícia, hein? Oi. Você sabe que você falou a mesma coisa no vídeo quando a gente tava em Santiago, né? Lá em Santiago? É. Lá em Santiago? Sim, no Santiago Mall. Ah, no Santiago Mall? Sim. Mas a gente repete isso mesmo. É porque eu esqueço que eu falo, sabe? Eu sou meio... Tô meio lesado da cabeça. Tô meio lelé, né, Verônica? Tô meio Alzheimer. Olha o Nissanzão também. Rapaz, eu paro com esses carros daqui. Tem carro que eu nunca vi. E sim, eu já falei. Já falei que aqui a maioria são carros asiáticos, né? Temos Mitsubishi. Ó, carro velho aqui, assim, ó. Na minha frente aqui. Você não tá vendo? Olha na minha frente aí, ó. Carro velho aqui, ó. Lance. Tá vendo? Mitsubishi, Lance. É carro popular aqui. Toyotinha ali do lado. Aqui, carro... Olha esse daqui na garagem, ó. Olha do lado direito aí. É Hyundai, Honda, Mitsubishi. E Hyundai, Honda, Mitsubishi. Mas como? Esses são os principais, né? E o Nissan... Ah, Nissanzinho aqui, ó. Mais um Nissanzinho velho aqui, do lado. Um Sentra. E os Nissanzão também, né? São bem... Bem quistos aqui. Os coreanos e os japoneses. Tem umas marcas de carros japoneses aqui também que eu nunca vi na vida. Mas que são muito boas, né? Aqui é aquele negócio. Você pode comprar um carrinho popular aí. Tem uns carrinhos aqui da Toyota popular, pequenininho. Você pode comprar tranquilamente que você sabe que... É que nem aqui os carros usam a placa. Toyota S-Toyota. É um carrinho de Toyota aqui bom. Tem até Suzuki também. Tem muitos carros Suzuki. Ford assim, ó. Nesse aqui do lado que passou aqui. Se você não viu, depois você volta pra ver. Ford aqui não é tão difícil de ver, mas já é mais difícil. Agora, Fiat, Peugeot, Renault. Raríssimo. Raríssimo. Coisa aqui que é costumeira. Mercedes e BMW. Tem o carro do Hulk. É, tem o carro do Hulk na frente. Vocês estão vendo aí, vira a câmera. Aí, ó. Uma marca também asiática, não sei o nome dela. É o Hulk mesmo. É o Hulk mesmo. E agora nós estamos chegando na Pan-Americana. Essa estrada aqui corta a América Central inteira. Até os Estados Unidos. Ali mais na frente, vocês estão vendo o Shopping Boulevard. Que é o segundo maior shopping de Santiago. E do outro lado tem... O primeiro é o Santiago Moll. Moll. Santiago Moll. Tem que rolar a língua. Você fala Santiago Moll. Ele já... Hã? O que que é Moll? Moll. Ah, Moll. No Moll. É Moll. Tem que chupar. Olha isso também. Tá, olha a Honda Civiczinha aqui do lado. Olha, que delícia. Aqui, como eu falei, né? Já falei de novo, mas eu repito sempre. Porque às vezes, sabe, Verônica? Tem pessoas que estão vendo o vídeo pela primeira vez. Ah, sim. Aí a gente repete pro povo saber. Aham. Vamos pontear aqui ali parado. Pra quem tem de carro, tá entendendo o que eu tô falando, né? Essas... Essas paraíba aqui do lado aqui. Essas pessoinhazinhas aqui que... Ela é do Nordeste que não tem de nada, sabe? Quem é do Nordeste, meu irmão? Você é sua herança do Nordeste, rapaz. Você não tem rádio. O que é? O negócio é comer banana, comer... Como banana? Rapadura. Como? Mentira, gente. Não tem de nada de carro. Eu sou papagoiaba. Tua mãe é papagoiaba? Minha mãe, não. Seu pai é? Também não. Então, meu amor. Você tá com o pezinho lá em cima. Não, mas não. Lá na rapadura. Não, nem gosto de rapadura. Gente, eu sei que o povo no Nordeste... Nada contra quem gosta de rapadura, tá, gente? É um povo muito querido, mas eu brinco assim e tal. Mas eu tenho muito... Muito boa. É porque é brasileiro, irmão. Aqui não tem... Políticamente correto, não. Aqui a gente brinca com todo mundo. Brinca com carioca. Eu brinco com todo mundo. Contra essa aqui. Aqui é perigoso pra caramba. Trânsito aqui é um problema sério. A gente brinca assim. É aquela famosa brincadeira dos estrapalhos antigamente, não tem? Ah, o Paraibano, o Cabeçudinho... E hoje em dia não poderia brincar. Eu até falo com o Leandro que se hoje em dia tivesse estrapalhões, eles não iriam brincar daquele jeito, né? Então, chamar o Negão, o Viadinho... Isso aí hoje em dia é... Sim. É muita viadagem mesmo. Muita palhaçadinha, capô? É como no Arrocha. Vamos no Arrocha. Aí aqui estão vendo bem, ó, um panorama aqui. Ah, isso aí vocês já estão acostumados a ver com o Sandro, gente. É, tem o Deutsche Center, Supermercado Rei, Deutsche Center, o Arrocha, Fanafoto, Sportline e Lumicentro. É um lugar... Nós vamos a É, né? Nós estamos... Ah, eu quero ir no Rei também pra conhecer. Bom, no Mercado Rei. Do lado de cá, tem o do lado da minha direita aqui, da sua direita aí, tem o Supermercado Extra. Não é o Extra do Brasil, tá? Mas também é o mercado onde nós estamos fazendo compra agora que é o melhor preço que tem. Vocês podem não estar muito vendo bem aí por causa do 3D quando fica de longe fica um pouco ruim, né? Mas você já está dentro do tempo, tendo uma noção. É por isso que eu prefiro gravar no meu celular, gente. Já é um ponto pra mim, ó. É, mas aqui você pode rodar, né? Aqui você pode ver o que você quiser. Já é um ponto pra nós. Agora tem que fazer malabra... Pera aí, filha. Você não esquece de atravessar aqui, ali pra aquele saltinhozinho ali e depois ir embora. É. Aqui é malabarismo que nós temos que fazer, né? Vambora. Aqui você tem que fazer um ninja aqui, porque aqui é brabo, irmão. Esses aqui devem entrar caro mesmo, assim. Aí depende deles, né? Não, não depende. Ó, vamos aqui depois o carro. Não, espera que saiba um carro voado lá. E o ônibus também voado. Vamos, 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 vamos. O ônibus piscou, a gente já foi. Tem que dar aquela agradecida. Aqui tem o Banco General, tem o Pizza Hut ali, o KFC. Amor, não me lembra no Pizza Hut? Não. Amor, me lembra no KFC? Não. Não é você falar essas coisas, é você falar, vamos, amor. Não, não vou falar. Olha o Honda Civic. Eita, só carretão, cara. Eu paro nesses carros. Bem, agora nós vamos ali na... Nós estamos esperando o Sandro e a Mona. Vocês devem ver também uma parte desse vídeo no canal do Sandro. Ele tá vindo por aí também, que ele falou que ia vir com a gente aqui pra poder... Pra poder ver o... O Playstation 4 nós vamos comprar aqui, ali na... Pra quem? Pra quem? Pra mim. Mentira, fala direito. Pra você, meu amor. Uhul! Esse pode... Olha, já sabe, né? 37 anos na cara. Se vocês não estiverem assistindo mais vídeo postando é porque eu tô jogando, tá, gente? Então vocês não descontam. 37 anos na cara fazendo criancinha. Isso é mole, garoto? Ai, meu pai, papai. Eu morreria isso mesmo. Olha o Toyotão ali, ó. Tipo uma S10. Aqui é só carro que eu nunca vi na vida, rapaz. Aqueles ali são os ônibusinhos que andam por aqui. Vocês devem ter visto bastante aí no vídeo anterior. Da Verônica passeando pra cá, pra Santiago. Com o vídeo que ela gravou no celular dela. Gente, eu tô falando isso, esse negócio pra quem, pra quem? Porque quando estávamos no Brasil, o Leandro, eu falava assim, Leme, dá um carro. Calma, quando estiver no Panamá eu te dou. Leme, dá um Play 4. Calma, quando estiver no Panamá eu te dou. E tudo que eu pedi a ele, ele falava, quando estiver no Panamá eu te dou. Né? Né, meu bem? E aqui o povo também é bem educado. Ó, olha essa plaquinha ali, ó. Cotoa, Cotoa, Boquete, Panamá. Que isso é isso? É, café de boquete. Opa, eu quero. Café? É, Leandro! Aqui tem uma cidade chamada Boquete. Então eles têm um café que é o melhor café. Ele é premiado. Eu tô me alicuando em Mônio, você disse. Poxa, ele me levou. Você tava aqui? Você não tava aqui? Agora eu tô aqui, ó. Agora você vai vim, ué. Depois eu te levo. Depois eu te passo ali e tomo um cafezinho. Ali tem uma subway. Aí tem um frontier zero bala aí passando. Vamos lá, Leandro. Vamos lá, Leandro. Vamos lá para a foto. Não acho que o Panamá é com ele? Ah, não. É na Roti. Aonde que é? A Roti é ali do lado. É pra lá? Sim. Vamos lá para a foto ver se tá na promoção ainda. A gente vai ver se a promoção do Play 4 continua. Ah, sim. Né? Se a promoção do Play 4... Mas se não vai entrar na cara, né? Não, não posso entrar gravando. Aqui é o Doiticenter, estão vendo aí na direita. Ah, não tem o Doiticenter. Você não vê aqui não? Não, não tem. Ah, então a gente pode rodar aqui, que você vai gostar mais aqui do que da Arotia. Não, apesar de que eu quero a chave de fenda, tá? Hã? A chave de fenda. Ah, tá. Tem que dar uma olhadinha. Aqui tem. Acho que é uma certeza. Bem, como eu não sou o Sandro, quando eu chegar ali na frente, na parafoto, É, porque o Sandro tem moral de gravar lá dentro, né? É, ele tem moral. A gente tem ainda não. A gente tá construindo essa moral ainda. O Sandro tem moral de chegar ali dentro e gravar. Eu ainda não tenho. Então eu tenho que chegar na porta, tenho que segurar a onda, vou lá ver o preço. Mas depois, dentro da parafoto, que a gente vai comprando o Play 4, vocês vão ver no canal da... Minha Vida em Panamá. Família Trapa, rapaz. Ups! Família Trapa, rapaz. Meu Deus do céu. O vídeo completo sobre a gente comprando o Play 4 dentro da parafoto, Vocês vão ver no canal... Da Família Trapa. Muito bom!